Música, dança, alegria e emoção se misturam no espetáculo Ciganos. A peça é uma adaptação da obra de Bartolomeu Campos de Queiroz, encenada pelo grupo Ponto de Partida, que será neste sábado, a partir das 8 da noite, no Teatro Municipal Capitólio. Ao meu lado está Fátima Jorge, que é produtora do espetáculo, e vai falar um pouquinho pra gente sobre ele. Fátima, como que é? Os Ciganos transformam a vida de um menino do interior. Conta pra gente como que vai ser esse espetáculo aqui em Varginha. É, o espetáculo, ele é baseado na obra, no texto poético do Bartolomeu Campos de Queiroz, né? E trabalhar com o texto de Bartolomeu é uma coisa maravilhosa, porque a poesia dele é lírica, encantadora, encanta a alma e os ouvidos de todos nós. E conta justamente isso que você estava falando, a história de um menino, do Mário, que vive numa cidadezinha pequenininha, e esse povo dessa cidade. O que acontece com esse povo, que vive a sua rotina, né? A sua mesmice, o seu dia a dia, com a chegada dos Ciganos, né? Esse povo itinerante, essa raça colorida, né? Com a sua música, os seus rituais, né? A sua religiosidade, os seus mitos, né? É, como que eles chegam transformando esse povo, instigando esse povo, né? O que que acontece? Esse povo começa a pensar o que que acontece, de onde vem e de onde vai essa raça que a gente não conhece, né? Querendo também desvendar os segredos que existem além do horizonte, né? Então, é um espetáculo muito lírico, muito bonito e muito poético. O grupo Ponte Partida é de Barbacena, anterior de Minas. Vocês consideram também Ciganos, transformando a vida das comunidades por onde vocês passam, com esse espetáculo e com muitos outros nesses 33 anos de história? Ah, com certeza, né? O Ponte Partida tem, com os Ciganos também, uma vida itinerante, né? Viajando pelas pequenas, as grandes cidades do Brasil, das lonjuras da África, a Paris. E por onde a gente passa, a gente sente, né? Que essa obra, né? Que a gente edificou nesses 33 anos, ela com certeza chega ao coração das pessoas. Eu tenho uma fé profunda que a arte é transformadora, que a arte humaniza e ela é a luz do mundo. E a gente sente isso, né? No final dos espetáculos, quando as pessoas vêm dar os seus depoimentos emocionados, nos abraçando com os olhos, com brilho, com luz, com lágrima. Então a gente sente que a nossa obra conseguiu tocar e chegar ao coração das pessoas. E pra isso, né? Que a gente pesquisa, pra isso que a gente trabalha, este é o nosso ofício. Muito obrigado, então, Fátima, pelas informações. A Fátima falou sobre os textos poéticos do Bartolomeu Campos de Queiroz. Mas o espetáculo também é composto por músicas de diversas partes do mundo. E sobre isso que eu converso aqui com o Pablo Bertolo, que é ator e também músico do espetáculo. Pablo, como que foi escolhido esse repertório, então, que vai ser encenado aqui em Varginha? Olha, Os Ciganos, como você falou, é um musical, né? Então a música tem que se prestar ao espetáculo e à história, né? O espetáculo é dividido em duas partes. Na primeira que a gente fala mais da cidadezinha, a gente canta muita música de seresta, dessa década mais ou menos de 30, de 40. E que é bem próprio das cidades do interior de Minas, né? Onde as pessoas se juntavam pra cantar. E na outra parte a gente faz música cigana. Realmente fizemos uma pesquisa, não só da música, mas de toda a questão da cultura cigana, né? Como que eles fazem os casamentos, os batizados, como que eles acreditam, como que eles batizam os filhos, né? E o espetáculo passa um pouco por esses rituais também. E aí a gente canta músicas em Romani, músicas espanholas, russas, desses povos todos que compõem a raça cigana, né? Você pode tocar um trechinho pra gente de uma música que vai ser encenada no espetáculo de amanhã? Um pouquinho aqui do concerto de Aranjoes. Fiz meu rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E na rede, nas noites de frio Meu bem me abraçava Meu bem me abraçava Meu bem me abraçava Pra me agasalhar Mas agora, meu Deus, vou-me embora Vou-me embora E não sei se vou voltar E a saudade nas noites de frio Em meu peito vazio Verá-se a minha A saudade é dor por gente morena A saudade mata a gente morena A saudade é dor por gente morena A saudade mata a gente morena A saudade é dor por gente morena